Olá, bom dia! Começa agora o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. Excesso de chuva reflete na alta do preço do tomate e na produção de hortaliças no Paraná. Segundo o maior produtor de algodão do Brasil, a Bahia tem previsão de 15% de crescimento na safra este ano. Os dados são da Associação Baiana dos Produtores de Algodão. E a oscilação do dólar nas últimas semanas vem trazendo preocupação para o agronegócio, principalmente para os exportadores, que estão de olho no cenário político interno. Receita Federal abre daqui a pouco, às 9 horas da manhã, a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2019. E ainda a safra de inverno do trigo está atrasada no Rio Grande do Sul. Vamos saber como fica o clima por lá, com informações ao vivo da Somar Meteorologia. Essas e outras notícias, agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. Jair Bolsonaro afirmou que terá que suspender, a partir do dia 25 de junho, o pagamento de benefícios a idosos e pessoas com deficiência, caso o Congresso não aprove o projeto que libera créditos extra de R$ 248 bilhões ao governo. A afirmação foi publicada nas redes sociais. Bolsonaro disse também que se a proposta não for aprovada pelos parlamentares, outros programas, como Bolsa Família, Pronaf e Plano Safra, podem ficar sem recursos nos próximos meses. O presidente afirmou, no entanto, acreditar que o Congresso vai aprovar o projeto. E o ministro-chefe da Casa Civil disse que o governo espera que a reforma da Previdência seja aprovada na Câmara dos Deputados ainda no mês de junho. O Nix Lorenzoni fez a afirmação, após uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, para falar sobre os temas importantes da semana, como o pacto entre os três poderes. A questão do pacto, que a gente está elaborando o texto final, poderá ser essa semana ou na próxima semana, depende agora com a conversa com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. O presidente revisou mais uma vez o texto, fez algumas sugestões, para a gente ver se essa semana ou na próxima a gente consegue fazer a assinatura do pacto. O pacto é um grande acordo, vamos dizer assim, no sentido de fazer com que, de maneira harmônica, os poderes possam atuar e trabalhar cada um dentro da sua especificidade, sem haver interferência nenhuma de um poder no outro, no sentido de, juntos, a gente fazer um esforço nacional para resgatar o Brasil desse momento difícil. Porque o que é importante na vida das pessoas é o emprego, é o trabalho. E isso é o que está encosteando todo mundo. Então, vamos unir todos para que medidas possam ser tomadas nas mais diferentes áreas, cada um dentro da sua competência, para que o emprego volte para o Brasil. A gente quer que daqui cinco, seis, sete meses, um ano, o Brasil tenha uma realidade completamente diferente de hoje. Depois despachamos também com ele as questões referentes a essa semana, que tem duas questões muito importantes. A primeira delas, a leitura do relatório da nova Previdência na Comissão Especial. O relator deve fazer essa leitura na terça-feira. E, seguramente, nós vamos ter no relatório potência fiscal com o atendimento das demandas do Parlamento, que é normal, para que a gente possa, se Deus quiser, ainda no mês de junho, aprovar na Câmara dos Deputados a nova Previdência. E também a votação no Congresso Nacional dos PLNs, né? Um, dois e quatro, que são muito importantes para o futuro do governo. O site The Intercept Brasil publicou uma série de reportagens com diálogos entre o então juiz federal e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Dallagnol. O portal afirma que foi ter recebido aí de uma fonte anônima mensagens trocadas no aplicativo Telegram por Dallagnol, Moro e ainda outros integrantes da Lava Jato. Segundo a reportagem, Moro teria orientado Dallagnol em como dar sequência a investigações da Lava Jato e também criticado e sugerido recursos do Ministério Público. O texto diz que a atuação coordenada entre juiz e procurador por fora das audiências fere o princípio da imparcialidade da Constituição e o Código de Ética da Magistratura. Em nota, o Ministério Público Federal do Paraná confirmou que houve vazamento de mensagens de procuradores após um ataque hacker. Segundo o órgão, as mensagens não mostram nenhuma ilegalidade. Também em nota, Sérgio Moro diz que as mensagens não revelam qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado. O ministro criticou o site por não tê-lo procurado antes da publicação da reportagem e afirmou que as conversas foram retiradas de contexto. No Twitter, Deltan Dallagnol escreveu que os procuradores da Lava Jato não vão se dobrar à invasão imoral e ilegal, à extorsão ou à tentativa de ir expor e deturpar suas vidas pessoais e profissionais. A Receita Federal abre daqui a pouco, às 9 horas da manhã, a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2019. Bilhões e cem milhões de reais cairá na conta de mais de dois milhões e meio de contribuintes no dia 17 de junho. Idosos e deficientes têm prioridade nesse primeiro lote. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone no número 146. Segundo a Receita, do total de contribuintes que receberão nesse lote, 245 mil são idosos acima de 80 anos, 2 milhões têm entre 60 e 79 e 153 mil são contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. E veja a seguir os destaques da previsão do tempo para todo o país e você vai ver também. E a oscilação do dólar nas últimas semanas vem trazendo preocupação para o agronegócio, principalmente para os exportadores, que estão de olho no cenário político interno. Em instantes, no Jornal Terra Viva, a primeira edição. O dólar fechou a sexta-feira em queda de 0,1%, cotado a R$ 3,88. Já a Bovespa teve alta de 0,6% e deve abrir a semana aos 97.821 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 1,4% a US$ 8,63 o buchão. A oscilação do dólar nos últimos meses trouxe preocupação para o agronegócio, principalmente para os exportadores do setor. Para os economistas, o cenário internacional, com a tensão comercial entre os Estados Unidos e a China, ajuda a pressionar a moeda americana. Mas é a política interna que mais gera incertezas no mercado. Em maio, o dólar chegou a ultrapassar os R$ 4,00, o que aumentou a expectativa do mercado. Já esta semana, houve um recuo e o dólar voltou a operar no patamar de R$ 3,80. Na avaliação deste especialista em mercado, um dos fatores desta oscilação é o reflexo da tensão comercial entre Estados Unidos e China, com a criação de barreiras tarifárias pelos dois países. Uma variação cambial que afeta todo o mundo, mas principalmente países emergentes como o Brasil, que exporta commodities e importa produtos manufaturados. A soja brasileira, por exemplo, é hoje o principal produto exportado para a China. No último ano, representou 43% das nossas exportações. O Brasil também embarcou 900 mil toneladas de carnes, bovina, de frango e suína para os chineses. E essa oscilação da moeda americana se dá principalmente em função do cenário político interno. Os especialistas reforçam a necessidade das reformas da previdência e tributária para acalmar o mercado e o agronegócio. Depois da reunião que a gente teve entre os três poderes, o grande acordo que eles fizeram, aparentemente a relação do governo, do executivo com o legislativo, com o judiciário, ela ficou um pouco mais amigável, pelo menos no campo de vista daquilo que a gente vê na mídia. Quem trabalha no mercado de câmbio avalia que não existe uma fórmula mágica para o produtor rural se blindar dos riscos causados pela oscilação do dólar. É a opinião de Bruno Forest, superintendente de câmbio de uma instituição financeira. No entanto, ele esclarece que há no mercado ferramentas que podem ajudar a amenizar os danos. Mas para isso, é importante que o produtor rural tenha um bom planejamento e gestão dos negócios. Caso eles não tenham interesse por travar todo o valor da exportação, que travem pelo menos o valor que garanta que ele cubra todos os seus custos. Mesmo com as incertezas dentro e fora do país, alguns setores mantêm o otimismo. É o caso do mercado de máquinas agrícolas. A Anfávia vê uma melhora no cenário econômico a partir do segundo semestre e estima crescimento nas vendas de quase 11%. Para o vice-presidente da instituição, a expectativa é que o dólar se mantenha estável e os produtores rurais tenham mais rentabilidade. O dólar, o câmbio é importante para nós. Mas nós temos a questão de olhar quando a compra dos produtores foi feita, grãos, defensivos e etc. E quanto ele vai vender no final. Então nós estamos esperançosos que o dólar vai ficar mais ou menos nesse ritmo e o produtor vai ter uma alta rentabilidade. Em segunda-feira é dia de bate-papo ao vivo para saber sobre o clima em todo o país. E eu converso agora via Skype com a meteorologista Karine Gama. Olá, bom dia, Karine. Bom dia, Maruza. Karine, a safra de inverno do trigo está atrasada ali no Rio Grande do Sul, né? Como é que está a situação por lá? Pois é, eu trouxe essa primeira imagem que mostra as áreas produtoras de trigo na região sul do país. Segundo a EMATER do Rio Grande do Sul, a lavoura até já foi implementada em algumas regiões, mas cerca de 71% da área destinada ao trigo está em atraso. Óbvio que tem áreas mais prejudicadas e áreas menos prejudicadas, mas isso por conta do excesso de chuva e a elevada umidade do solo que a gente teve em consequência desses grandes temporais que a região sofreu nos últimos dias. No entanto, no Paraná, as áreas destinadas ao trigo no Paraná já estão em melhores desenvolvimentos, 68% já foi implementado e agora estão no processo destinado para a semeadura. Mas as atividades de campo no Rio Grande do Sul ainda seguem em um lento processo. Em questão dos últimos dias, está até em período de melhoria porque a chuva diminuiu, mas ainda assim as áreas não estão conseguindo ser totalmente plantadas e inseridas. E essa situação deve melhorar aí, Karine? Como é que é a previsão para os próximos 15 dias? Então, para os próximos 15 dias a gente ainda tem retorno da chuva, principalmente na faixa sul do estado, a região de Sambora já vai ter um processo ainda lento. Os acumulados de chuva esperados para os próximos 15 dias podem chegar até mesmo aos 70 milímetros, mas a boa notícia é que essa chuva não é duradoura. Ao longo dessa semana a gente ainda tem períodos de tempo aberto que ajudam o processo de campo. E em relação às temperaturas, que é o terceiro mapa que eu trouxe hoje, mostra que as temperaturas vão variar entre 24 e 27 graus de máxima no estado. E aos poucos com a chuva diminuindo, a implementação das lavouras começam a acelerar e a cultura do trigo volta a ser implementada nas áreas produtoras. Então a expectativa é otimista, né? Para os produtores ali do Rio Grande do Sul. Isso, apesar da chuva, a gente ainda tem, ela não é persistente, não é duradoura e a gente vai ter um período de melhoria. A umidade do solo ainda está em cerca de 80%, mas ao longo do mês de junho e também no início de julho, aos poucos a situação melhora nas áreas produtoras. Tá certo, Karine. Muito obrigada pelas informações. Tenha um ótimo dia. Muito obrigada. Você também. E a seguir, segundo o maior produtor de algodão do Brasil, Bahia tem previsão de 15% de crescimento da safra neste ano. E ainda o excesso de chuva e o frio refletem na alta do preço do tomate na produção de algumas foliosas. É daqui a pouco no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 1,2% a US$ 4,24. Na Bolsa de Valores, a B3, a cotação fechou em alta de 0,1% a US$ 39,00. A cotação da rouba do boi gordo no mercado físico fechou em queda nas praças pesquisadas. E o segundo maior produtor de algodão do Brasil, a Bahia, tem previsão de 15% de crescimento da safra deste ano. Os dados são da Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Na reta final do cultivo do algodão, a previsão é que a Bahia tenha uma produção de mais de um milhão e meio de toneladas de caroço e pluma, com uma produtividade de 300 arrobas por hectare. O crescimento em relação ao ano passado é baseado no incremento de 2,5% de área cultivada, principalmente na região oeste do estado, alcançando os 331 mil hectares. De acordo com a ABAPA, a expectativa da entidade de mais uma boa salva, a safra consolida a retomada da produção da fibra no estado, depois das perdas por causa da estiagem prolongada na safra 2015-2016. A Bahia tem participação de 25% da safra nacional do algodão. E o Rio Grande do Sul acabou de finalizar a colheita de arroz. Segundo a Secretaria de Agricultura gaúcha, na safra 2018-2019, foram colhidas 7,2 milhões de toneladas de 964 mil hectares do produto. Conforme dados tabulados pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, em relação à safra passada, houve redução na área colhida de 10,5% e uma queda na produção de 14,5%. O excesso de chuva e o frio refletem na alta do preço do tomate e na produção de algumas foliosas. Acompanhe na reportagem da TV Tarouba. O Jorge, que é produtor de hortaliças, afirma que já houve perdas consideráveis. Dos 800 pés de alface que ele plantou, quase 50% da produção foi comprometida por conta da chuva. Chuva muito pesada, enxurrada, que aqui também fica complicado. Como o bairro fechou, então toda a água que vem da rua, às vezes, vem aqui para a horta também. Acaba estragando isso daí para a gente. A alface é a hortaliça mais sensível às condições climáticas. E se a chuva já causou alguns prejuízos por aqui, a preocupação agora também é com o frio. Se a temperatura baixar demais e houver uma geada, por exemplo, aí esse prejuízo pode ser ainda maior. Porque daí as outras hortaliças que vão vir, depois desse plantio aqui, já tem o risco de pegar geada também. Mas ainda a geada se vem depois de uma chuva, ele é mais rigoroso o frio para nós. Com isso o preço também acaba subindo? Exatamente. O analista comenta que no caso das foliosas ainda não houve alterações no preço, mas vai depender de como o clima vai se comportar. As foliosas geralmente, quando se chove uma semana, dez dias ou até mais duas semanas, ele começa a apodrecer na roça, no caso na horta. No geral, os hortos de frutos de grangeiros, ele tem muita influência do clima, então ele influi muito a oferta e a procura. Como a oferta está boa e a procura também está estável, então o preço está estabilizar. Agora, quando a oferta está baixa e o consumo está alto, a tendência é subir de preço, como ocorrendo automático, é um produto bastante consumido. Agora, outros produtos que não são tão consumidos, a tendência é manter o mesmo preço. Uma horta urbana como meio de transformação social. O projeto na cidade de São Paulo está ensinando moradores de rua a plantar e colher. O aprendizado ajuda na integração e, em alguns casos, até mesmo arrumar o emprego. Foi colocando as mãos na terra que o Joseval reencontrou um novo sentido para a vida. Este baiano, de 40 anos, chegou a São Paulo há quase duas décadas em busca de uma vida melhor, mas passou por momentos difíceis. No ano passado, enquanto morava num albergue municipal, decidiu se inscrever no curso de manejo de horta urbana. Após a conclusão, foi contratado para trabalhar aqui mesmo. Com o salário que ganha, conseguiu deixar o abrigo. Cheguei, meti a mão da terra com força. Graças a Deus, a terra está dando fruto. O curso chamado de Hortas Sociais Urbanas, que já formou 40 pessoas em menos de dois anos, foi criado por uma ONG neste terreno, cedido por uma empresa de eventos. A proposta é que espaços ociosos da cidade sejam ocupados pelo projeto. O requisito básico para participar é ser morador de um albergue. A proposta técnica é da agricultura agroecológica, mas o desenvolvimento humano é a base para poder fazer isso. A terra que faz brotar o alimento, que dá o de comer, é a mesma que transforma vidas e enche de esperança essas pessoas que estão em busca de oportunidade. Mais do que receber noções básicas para cultivar uma horta, os alunos que passam por aqui ganham força para enfrentar os desafios do dia a dia. Eles vêm de um processo bem complicado, com uma história de vida bem complexa. E a gente também oferece isso para eles, a possibilidade deles estarem aqui nesse espaço, da gente compartilhar, da gente trocar, da gente construir coletivamente. O resultado é um vínculo muito, muito bacana, que facilita justamente esse processo de transformação. Com quase 50 anos, Alexandre deixou o Rio de Janeiro para melhorar de vida em São Paulo. Sem emprego, decidiu não ficar parado. Eu acredito que se eu ficar parado, vai dar vontade de usar droga, vai dar vontade de beber álcool. A turma participa de aulas práticas e teóricas. O que estes homens e mulheres buscam, o José Raimundo conseguiu no mês passado. Assim que receber os primeiros salários de encarregado de serviços gerais, ele vai deixar o abrigo onde dorme. Apesar de não trabalhar hoje com a terra, ele garante que foi a horta social que o ajudou a se fortalecer. Eu ficava muito preocupado porque eu não tinha onde comer, nem o que fazer. Então o estudo da horta social urbana, ela já começou a preencher o vazio que eu tinha. E a partir do momento que esse vazio começou a ser preenchido, eu comecei a ter mais horizontes. Comecei a enxergar mais lá na frente. A minha capacidade de me reconstruir, ela veio à tona de novo. E o Jornal Terra Viva 1ª edição fica por aqui. Você pode rever todo o conteúdo no site tvterraviva.com.br Fique agora com o Bem da Terra e mais tarde, notícias do agronegócio às 11h30 da manhã, no Dia a Dia Rural. Ótimo dia para você e até amanhã. Fique agora com a terra.